Deixe o teu perfume recender Deixe a tua luz nos acender Deixe a tua beleza florescer Clareia, menina, ilumina Ilumina, ilumina Clareia, menina, ilumina Anjo de luz a chegar Escorregando pelo arco-íris Traz as delícias do céu Vem brincar, vem sonhar Vem caminhar entre nós Traz pura luz e sabedoria É clara como o dia É amor É Maria Deixe o teu perfume recender Deixe a tua luz nos acender Deixe a tua beleza florescer Clareia, menina Ilumina 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 Clareia, menina Ilumina 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 Clareia, menina Ilumina 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 É amor É amor É amor É Maria É Maria É Maria Deixe o teu perfume recender Deixe a tua luz nos acender É amor Deixe a tua beleza florescer Clareia, menina Ilumina 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 Clareia, menina Ilumina Clareia, menina Ilumina 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 Clareia Maria, menina Ilumina 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 Clareia Maria, menina Ilumina Ilumina Clareia Maria, menina Ilumina Clareia Maria, menina Clareia Maria, menina